O Cheetah perdeu o equilíbrio. A montagem do programa está pronta. Cheetah, seu ataque de fúria termina aqui. O que é essa luz? Nós somos o Vais Labo. Você é meu irmão. O que é isso? Nós dois fomos criados pelos Laboratórios Vais. E mesmo que você tenha sido alterado, ainda estamos relacionados. Nossas fraquezas devem ser as mesmas, certo? Ah, pronto! O Cheetah agora é o irmão da Buki. Será que... Como você ousa... Você percebeu? Mas é tarde demais. É imperdoável que uma EA vira seu dono. Você foi mal. E como seu irmão mais velho é minha responsabilidade. Dessa vez vamos juntos. Serita Verde, eu sinto muito não poder te dar uma resposta apropriada sobre o nosso encontro. O que? Não, isso não é justo. Pare, pare com isso. Eu ainda tenho uma missão. Agora... Amém. Pô. thrust Bubke, você não quer isso? yas thoughts Esqueja Bukê, eu não quero isso. Por favor, abra seus olhos. Ah, eu não desapareci. Parece que eu não desapareci. Ah, parece que eu não desapareci. Parece que eu consegui bem na hora. Parece que eu consegui bem na hora. Se ele está GM. Eu corrigi o programa da buquê. Foi bem em cima da hora. Mas parece que está tudo bem. Fico feliz de ter conseguido a tempo. Não está nada bem. Eu fiquei muito preocupada. Eu estou realmente bem. Mas... Eu estou bem. Mas eu estou exausta. Bem, é razoável isso. Vamos lá. Vamos voltar para a cidade. Parede de texto. Bem-vinda de volta. Só me dá aqui que essa conversa... Porra, você colocou a gente num monte de problemas, você sabe? Ela me vem com bem-vinda de volta. Ah! É, eu sinto muito por isso. Então... Eu vou indo agora. Por favor, espere. Eu adorava World Break Online. Desde que o serviço acabou, eu fiquei com um vazio no coração. Ah, obrigada. Mas eu não preciso de simpatia nesse ponto da vida. Não é simpatia. Eu realmente explorei cada canto daquele jogo. O nome do meu personagem é Green Heart. Não tem o que me lembrar? O nome do meu personagem era Green Heart. Isso sou familiar para você? Green Heart? Que jogador? Que jogador? Que jogador? Que jogador? Não, não é simpatia. Green Heart é aquela jogadora lindária, super legal. Sem chance. Green Heart, ok? Ahahahahahahahahahah. A mina acorda do nada dando um berro. Você disse Green Heart? Pico... O que? Ela consegue falar? Quando ela voltou? E aqui só vai eu pensando que ela não apareceria no final. A... Eu... 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 Eu vou respirar. Como é que eu vou respirar? Hahahaha. 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 Outro berro escandaloso. Ela queima a roupa. Sério. Isso me assusta. Então pare. Hahahaha. Hahahaha. Eu também me amei. É legal que ela reconhece a Maia sem a capa, né? Hahahaha. Mas você guinzeu a ferramenta. Como você ousa nos enganar? Graças a Deus, meu display ficou todo bagunçado E os controles não funcionavam mais Minha mãe ficou super irritada comigo Por quebrar o console da família que usamos em casa Foi uma bagunça Ah, pera, então Será que Kuro Neko Hime na verdade é uma garota? Então não era um cara fingindo ser uma garota Como quase todo mundo que aparece no mundo desse jogo Essa voz que eu ouvi agora foi a princesa? Até que ele apareceu São todos aqui Princesa, graças ao céu você voltou Eu sempre acreditei em você Podemos falar sobre isso depois? Cadê a Greenheart? Onde ela está? Greenheart? Aqui derrotou até mesmo aquele jogador lendário que eu admirava O Kírio das duas espadas Não tem uma alma que não conheça ela no mundo online Deveria esperar que você também a conhecesse, princesa Bem, o motivo que eu coloquei as adagas no meu nome em primeiro lugar Foi por causa da... Porque eu admirava a Greenheart Isso já começou a ficar um pouco embaraçoso pra mim Verde saindo de fininho Uau, você é bem popular, hein, Verde Greenheart Greenheart é a jogadora sem rivais do World Break Online Que estava no topo dos 40 elites Incluindo os 4 Reis e os 7 Sábios 4 Reis e os 7 Sábios Isso é uma referência de Rebirth 2 e 3 agora? Não apenas ela foi a primeira a chegar no nível máximo e concluir todas as dungeons Como ela também nunca foi derrotada em batalhas de guilda Até o serviço terminar Ela venceu um chefe Ela venceu um chefe que aparecia a cada mês sozinha E que precisava de pelo menos 8 pessoas E ela usava... E ela usava nas duas mãos a espada definitiva Lid Que apenas existiam duas Ou seja, ela usou todas as duas versões que existiam no jogo As duas cópias da espada Caralho! Quando ela trabalha? Eu juro que eu não sabia que era agora que a Blan ia falar isso, tá? Eu juro que eu não sabia Verge, sério Quando você trabalha? Não tem motivo pra você perguntar isso pra ela Fica calma, Mine Não tem nada Não tem nada errado aqui Não tem como eu me deixar Não tem como eu ser fisgada por essa Você pega nessa linha Não tem como você pega por essa linha gigante Né, Curomacu-san? Ine Mãe-san Toi o que eu disse Mãe-san Marubre-un-ei Saikyo no GM Mãe-chan A nata nao de shou? Serita Permita-me chamar de Serita Mine Você é a GM definitiva dos Administradores World Break Mãe-e, certo? A nata-to-a-nãn-doka Gokuhi-ni Mãe-chan Eu tive duelos secretos com você várias vezes Ficamos empatados em 2x2 E nossa última batalha foi um empate Eu sempre quis desafiar Sempre quis desafiar você mais uma vez É? Isso é... Eu tive duelos secretos com você várias vezes Ficamos empatados em 2x2 Espere, espere Eu tive duelos secretos com você Eu tive duelos secretos com você E... Mãe-chan Você está falando das batalhas que eu propus só de curiosidade? Espera, espera, espera Aquilo é um segredo Então é realmente você? O... A minha irmã mais velha é a Green Heart? A minha irmã mais velha é a Green Heart? Pois é Sabe o que eu podia fazer? Você dá uma Sepio Memory pra Kuro Neko Rimei e transformar ela na... Green Sister Pronto Quem sabe assim ela para de encher Nepgear Né... Maien-san Eu quero ir mais uma vez para aquele mundo Você não quer fazer a pena E você não vai fazer a pena E você não quer fazer a pena E você não quer fazer a pena E você não quer fazer a pena Você não quer fazer a pena Sereita Maien Eu gostaria de voltar àquele mundo mais uma vez Por que não paga pelo seu crime E tenta reiniciar ou... Recomeçar o serviço de World Break Online Eu posso te ajudar O que? O que? Não diga isso Não diga isso Assim tão de repente Tão... Sem preocupações Além do mais a minha companhia já... A companhia dela se foi Então isso quer dizer que ela... Ah! Ela está entre empregos Ou como eles chamam Famosa Desempregada Noor Você não deveria perguntar isso Vai ferir os corações dos desempregados De... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não foi o que eu quis dizer Se pagar pelo seu crime Você não tem que ir para a Linvox La Seixas está procurando por engenheiros Realmente vocês precisavam Porque o Playstation 3 era uma porra Aliás a PSN é uma porra A PSN no PS4 também Vivia sendo invadida E caia a serviço Hã? É verdade Eu acho que O caso do Crackers Para a segurança Para a segurança É verdade Eu também Vamos lá 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 Posso te pedir também? Há vários casos De pessoas Que aceitam Crackers Como o pessoal de segurança Gostaria de ver para a Lui? Ah Eu também A Nepgear disse que ela queria muito ir aos seus seminários Ela está falando disso já faz um tempão Talvez você pudesse conversar com ela alguma hora dessas Ok Como Como Agora Estão Estão me procurando para trabalho depois de tudo que aconteceu? Ok Como Agora Estão Estão me procurando para trabalho depois de tudo que aconteceu? Ah Por que ela está chorando? Ah Ah Por que ela está chorando? Ainda há jogadores esperando por mim. Eu deveria ter continuado fazendo jogos apenas por esse motivo. Mas tudo o que eu fiz foi decepcionar os outros. Por que? Eu não sei se eu não me vejo, mas não é necessário. Porque tudo o que deveriam pedir de mim é para ir embora. Ninguém deveria precisar mais de mim ainda. Ninguém deveria precisar mais de mim. E ainda assim... É claro que minha oferta continua depois desse caso ser resolvido. Você poderia, por favor, considerar? Eu não sei se eles têm uma empresa os que estão em qualquer empresa, mas... Eu não sei se eles têm uma empresa, mas eu realmente não sei se eles não têm uma empresa... Se você conseguir, eu vou fazer um novo mundo, e eu vou fazer um novo mundo. Eu quero fazer um novo mundo que eu criei. Eu quero continuar sendo sua rival a partir de agora também. Maísa... E outra... Vamos lutar em outro palco algum dia. Ah, não. Então... Vamos lá. É, um dia. Certo, dessa vez eu estou indo mesmo. Vejo vocês por aí. E lá vai ela. Agora tem outro problema que eu tenho que resolver. Sim, eu entendo. Eu tinha que ser preocupada. Eu sempre me arrumava. Mas... Eu, por isso, Sim, eu entendo. Eu fiquei... eu meio que fiquei assustado, então eu me escondi embaixo do meu cobertor por um tempão. Fiquei pensando sobre as coisas. Eu disse que nosso console quebrou, mas a tela e os controles estão funcionando normalmente. Acho que é graças a vocês consertando esse mundo. Por isso, eu consegui voltar aqui. Obrigado. E... desculpe. Você se tornou um tipo de humildade, ela a faz parecer uma pessoa completamente diferente. No meu coração, eu sempre acreditei que ela era uma boa pessoa. Sério? Eu lembro de você ficar toda dura e sem palavras quando ela te chamou de irmã mais velha. Bem, ela deu a volta por cima no final, então é o que conta. Eu e a princesa também consegui fazer o que tem que fazer. Então, eu também quero pedir a princesa de um homem. Tanto eu quanto a princesa estamos preparados para aceitar a nossa punição. Agora faça o que tem que fazer. Muito bem. Para os jogadores chamados Kuro Neko Hime e Kiria. Não importa o motivo, eu não posso fazer vista grossa para o uso de uma ferramenta de trapaço e por participarem de comportamento destrutivo. Portanto, as contas que estão usando no momento serão congeladas permanentemente. Isso é tudo. Obrigada pela compreensão. É isso? Sério? Bem, não é como se eu me pusesse isso, mas... Não vamos ser presas ou multadas ou algo do tipo? Eu tinha me preparado para qualquer coisa, mas... É claro, eu poderia rotulá-las como criminosas ou remover seu equipamento e jogá-las de algum lugar bem alto, mas isso parece ser suficiente. Não foi de tudo ruim, já que eu fui capaz de tapar alguns buracos na segurança com toda essa confusão. Mas, não há duas vezes. Por isso, deixe-se de se sentir. Ah, sim. Eu não entendo. Eu entendo. Eu entendo a minha esposa de Aresgardo e a minha esposa de Aresgardo. Certo, eu juro por Game Industry e pelas deusas de Aresgardo. Para mim, jogos online era uma utopia. Apenas tendo um avatar fofo e agindo de maneira fofa, todos ficariam... É, todos ficariam aos meus pés. O Koroneko Hime realmente seria uma ótima pecuarista. Meu egoísmo continuou crescendo até que eu não estava mais satisfeita, a não ser que eu fosse a número um. E eu parei de pensar nas outras pessoas. Há pessoas reais do outro lado da linha. Mesmo esse sendo um mundo virtual, é também a realidade. Como esquecemos de algo tão simples? Se um dia nós pudermos nos encontrar de novo em outro mundo, e trabalharmos juntas para atingirmos os mesmos objetivos, seria incrível. É, tem razão. Eu também sou ansiosa para esse momento. DLC podia ter vindo depois, né, Dia Factory? Agora eu vou congelar suas contas permanentemente. Círia? Círia? Desculpe. Eu... Eu... Eu não sei o que eu falo muito. Círia... Círia, eu sinto muito. Mesmo dizendo tantas coisas horríveis, você foi a única pessoa que ficou comigo no final. Minha alma e minha paixão ardente serão suas eternamente, princesa. É por isso que eu desejo estar com você até o último dos momentos. Círia... 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 Deusas, membros da magnífica CPU, vocês... Muito obrigada pela ajuda de vocês. Em algum momento, eu estava preparando para atrasar o serviço, ou pior, mas graças à ajuda de vocês, superamos essa crise. Cara, salvar o próprio jogo, antes mesmo de salvar o mundo da história, nós realmente servimos para ser as protagonistas, não é? É, serviram tanto que só vocês aparecem nos jogos subsequentes. Finalmente, podemos continuar o jogo. Temos que chegar no Rei Demônio antes do fim do beta. Hum, Rei Demônio... Ah, e cadê a Buki? Ela está realmente bem? Estive fazendo algumas verificações nela, então ela está integrada no meu avatar nesse momento. Eu acredito que é hora de eu trocar para a Buki. Obrigada por todo o seu trabalho até agora. Mostraremos as... é... Somos ansiosos para continuar... é... Aguardamos... é... Ficamos no... Ai, peraí. Obrigada por todo o seu trabalho até agora. Somos ansiosos para continuar trabalhando com vocês. Obrigada pelo trabalho... Obrigado pelo trabalho duro também, Gêmeo. Olá, pessoal. Ah, vamos nós. Buki, fico muito feliz de ver que você está bem. Nós protegemos esse mundo. Buki, fico muito feliz de ver que você está 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 feliz. Eu realmente pensei que você está feliz de ver 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 que E você e este mundo, realmente, foi bem-vindo. É só isso. Eu mesmo, não posso te agradecer a você, mas... Eu já assisti a Kuro Neko-Hime e a Kiria, e eu pensei... O que é? Eu não consigo pensar em nada que você possa estar se referindo. Por causa do meu desejo de ter uma irmã mais nova, eu acredito que eu tenha me tornado um pouquinho agressiva com você, Buke. Um pouquinho? Verde. Só faltou você abusar sexualmente dela em público. Só isso que faltou. Você tem problema, mulher. Você tem defeito, você tem probleminha. Você tem probleminha. Você tem a doença mental do tamanho do sol. Você só percebeu isso agora? Pois é, Nepe. Eu estou pensando exatamente a mesma coisa. Como eu falo isso? A irmã está escalada e a irmã está em casa. A irmã está em casa, eu acho que não me lembra esse sentimento. Como eu falo isso? Acho que minha empolgação aumentou e... Ah, todas aqui já tem irmã. Já tem uma irmã. Eu tenho certeza que vocês não entenderiam. Então, isso quer dizer que você vai aliviar os seus ataques boing boing na Nepegear agora? Ah, isso foi feito por vontade própria, é claro. Mas nós temos os espectadores para considerar, minha querida. Eu apenas... Eu mal conheci a buquê no fim das contas. E os seus espectadores, Vert, não aguentam mais você enchendo o saco da Nepegear e das outras. Porque, aliás, nesse jogo você ainda tentou esticar para... Você ainda tentou esticar suas asinhas para ROM, para RAM e para UNI, né? Vamos combinar, vamos combinar. Poderíamos começar como amigas primeiro? É claro, eu adoraria se você ainda me considerasse como candidata para a sua irmã mais velha. Ah, prepara para a referência do Rebirth 1 agora, gente. Que saí eles tiraram do Rebirth 1, certeza. Sim, é claro. Isso tá bom pra mim. E tem algo que eu gostaria de dizer também. Ah, não, não. Você pode falar de qualquer coisa, né? O que é? Pode nos dizer o que quiser. Todos esse mundo têm sido muito gentis comigo. Todas vocês da CPU e também muitos outros jogadores. Histórias do mundo exterior, aventuras em Asgard. Todos têm compartilhado coisas que eu nunca soube. O Bukin está muito feliz. Nós estamos muito felizes também. Eu já te considero uma boa amiga, Buki. Verdade, você já é um membro da CPU também. Isso que eu gostaria de aprender mais sobre vocês e... Ah, não, foi outra cena. Essa arte me lembra o Rebirth 1, mas a fala não é. Eu achei que a fala era outra. Eu confundi com o Rebirth 1 mesmo. Pessoal, venham ao encontro comigo. Caralho, é um pouquinho mais agressivo que a Vertia, já que é 8 de uma vez. Caralho, cuzão!